Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esporte pra falar pra vocês um pouquinho sobre PvP, mecânica de PvP, as bases do PvP. E enquanto eu estudava pra ver se algo mudou em relação ao russo, e muitas coisas legais foram introduzidas no PvP, eu achei esse vídeo aqui do Lin-Oh. Um vídeo de extrema qualidade. Ele só tem 3 mil inscritos no YouTube, podem acompanhar ele lá. Esse cara aqui fez um trabalho maravilhoso. E eu vou usar o vídeo dele pra ilustrar as situações de CC, né? O PvP, ele se revolve em volta de situações de controle. Então tem o Hit Stun, que é aquele stunzinho, né? Aquele atordoamento leve. A Paralisia, que é o atordoamento pesado. Tem também os pushes, né? Ou displacement, como era dito, né? O displacement é o deslocamento. Você puxa, empurra, derruba e também joga pra cima, no caso. E o hard CC, que eles chamam, que é o stun, né? Que é o atordoamento mesmo. Então ele começa aqui te mostrando o impacto leve, né? O stagger. Eu queria uma palavra em português pra isso, né? Basicamente você é pego e o seu personagem toma uma travadinha, tá bom? A travadinha leve, ela acontece quando você está parado ou andando com o seu personagem. Se você estiver fazendo qualquer outro tipo de movimento, seja ataque básico, seja castando skill, você não toma esse soft stagger, tá bom? Olha só, tem ataque básico rolando ali, o artilharista está atirando pra cima do berserker e ele não toma essa travadinha, esse primeiro stagger, esse primeiro nível de controle, beleza? Se você fica travado 3 segundos, tá? Tem algumas habilidades que duram, né? Tem durações muito grandes. Se você fica travado 3 segundos, você é forçado para o chão, tá? Você toma uma queda e aparece na sua cabeça uma balancinha. É como se o jogo estivesse dizendo, estou balanceando essa zoeira aqui, tá bom? Aí a gente vai pro hard stiffness ou hard stagger, né? Que é a paralisia. A paralisia é uma interrupção das suas ações. Não só quando você está andando ou parado, mas quando você está em animação de ataque ou de skill, tá bom? Essa animação, ela é interrompida. Olha só. E aí o personagem começa a ficar agarrado também, começa a tomar um controlezinho. Assim como a outra, se você fizer isso durante 3 segundos, o personagem que você está focando é derrubado e aparece a balancinha em cima da cabeça dele, beleza? Agora vem uma mecânica super importante aqui, super importante. Que é o push ou o displacement ou o deslocamento. Então é quando você empurra, puxa, derruba ou joga pra cima os personagens adversários. E tem várias e várias skills que fazem isso, sobretudo de fighter e assassino, né? E tá em ordem, não sei se você percebeu, mas a quantidade de CC do soft stiffness pro hard stiffness pro push, depois pro stun, tá em ordem aí crescente do que é mais, vamos dizer assim, forte em termos de controle. Então basicamente quando o seu personagem é jogado, e aqui ele está mostrando uma assassina fazendo juggle, né? Tá emendando algumas skills todas que deixam o seu personagem jogado pra cima, você recebe uma quantidade de imunidade depois que você cai no chão. Então, puxado, empurrado, derrubado ou jogado pra cima, eventualmente te deixa cair no chão e você levanta com um contorno amarelo. Quando você tá com um contorno amarelo, você não pode ser puxado de novo, você não pode ser derrubado de novo. Então você não vai ser deslocado de forma nenhuma, tá? Por 4 segundos. Isso é muito importante, beleza? Outra coisa, se você tá sofrendo juggle, um malabarismo, né? Se o cara tá batendo embaixadinha com você e passa 30% da sua vida, você é forçado, tá bom? Pro chão. Você cai imediatamente e você recebe a imunidade. Então não existe uma possibilidade de você ficar tomando juggle pra sempre, de fighter e de outras classes. Embora seja muito legal emendarem golpes e tal, você tem essa salvaguarda. Você é pego no juggle, né? Tem também uma característica dos seus status chamada subduo. E subduo é uma característica que você pode colocar pontos lá pra causar mais dano quando o seu inimigo está controlado. Tá sob efeito de controle de grupo. Então se você é assassino, você é uma classe que trabalha muito com isso, em combos, né? De levantar a personagem e bater embaixadinha no alto, é isso que acontece, perfeito? E aí a gente vai pro stun, né? Que são os atordoamentos. E os atordoamentos são a classe de CC mais dura que tem, mais forte que tem. São eles, eletrocução, tá mostrando aí na tela pra vocês, slip, bombardo. Aí nós temos também o terremoto, que é coisa do berserker, né? De outras classes. Nós temos congelamento. Nós temos petrificação. A gente tem de NPC também o fear, por exemplo, né? Quando você recebe um hard PC, um atordoamento, você recebe um timer na sua cabeça, né? A barrinha azul, que dura 7 segundos, é a sua imunidade. E você recebe uma bolha em volta do seu personagem, te indicando que aquele personagem tá imune a stun. Então, do mesmo jeito que o atordoamento é mais forte do que o displacement, né? O deslocamento, ele dura mais na sua imunidade. Então você precisa ficar prestando atenção nisso tudo quando você for fazer o seu PVP. Tanto nas skills que o seu personagem está usando pra te controlar, quanto as skills que você criou na sua build pra controlar o ambiente de batalha. Então, esse é o básico do básico pra vocês saberem os CCs. E a questão de super armor. Você pode ver que algumas skills no seu personagem têm tenacidade ali no tripode, né? Como característica. Tenacidade te dá super armor pra você evitar os pushes, né? Os deslocamentos. Jogar pra cima, jogar pra baixo. Puxar, empurrar. Você também tem algumas skills que dão assim, ó. Imune a parálises. Que é a segunda forma de CC. Que é o hard stagger. Interrompe a sua animação. Você também tem algumas skills, globalmente, que são imunes a tudo. Que são o seu dash, né? A sua barra de espaço. E a sua awakening, a sua ultimate. Alguns poucos efeitos, tá? O bardo tem um buff que te deixa imune ao próximo crowd control, né? Então, o bardo consegue te livrar de uma instância. De um atordoamento. De um push. Então, existem algumas coisas no jogo que conseguem te livrar disso. Embora sejam raras, tá? Então, tenham na cabeça de vocês que atordoamento, stun, né? E aí, as categorias de stun. Letrificação, sleep, né? Sono, terremoto, o que mais? Eletrocução e congelamento. São as mais fortes que tem. E aí, você segue com os deslocamentos também. Então, prestem atenção no super armor. Montem suas builds baseadas no nível de CC. Alcance, área, dano e também no super armor, né? Nas resistências. E aí, você vai ter bastante sucesso. Então, esse vídeo aqui ilustra enormemente bem. O cara fez muito bem no começo do vídeo. Pedir pra vocês seguirem ele. Fantástico criador de conteúdo. Eu tava pensando em entrar dentro do jogo. Fazer duelos e ir mostrando pra vocês. Mas eu acho que não ficaria tão bem ilustrado. 9 minutos simplesmente abordando tudo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí se ficou alguma dúvida. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho